A relação comercial é um ponto forte que liga Brasil e Argentina. O comércio entre os dois países saltou de 3 bilhões de dólares em 1991 para 33 bilhões de dólares em 2010. O Mercosul foi um dos responsáveis pelo aumento dos negócios entre as duas nações. Brasil e Argentina, o samba e o tango. Tão distantes e tão unidos por uma paixão, o futebol. Com a bola nos pés, disputa. Na política, cooperação. Tanto que a primeira viagem da presidenta Dilma Rousseff ao exterior foi em janeiro deste ano para a Argentina. Um vizinho que junto com o Brasil, Paraguai e Uruguai montaram há 20 anos o Mercosul. Se ainda não funciona de forma integrada, como a União Europeia, que tem até uma moeda única, o euro, o Mercosul, nestes 20 anos de história, reduziu a burocracia no comércio e uniu as nações vizinhas. Incorporou a Venezuela, que está em processo de adesão ao bloco, além de países associados, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Chile. O Mercosul também permitiu um aumento nos negócios, principalmente entre as duas nações mais ricas do bloco, Brasil e Argentina. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Só ficando atrás da China e dos Estados Unidos. O comércio entre os dois países saltou de 3 bilhões de dólares em 1991 para 33 bilhões de dólares em 2010. Os produtos mais comprados pelo Brasil são automóveis e peças, além do trigo. Já nas vendas para o país vizinho, se destacam veículos e minério de ferro. As exportações brasileiras para a Argentina crescem em um ritmo acelerado. O Brasil tem um superávit crescente com a Argentina. Neste ano, de janeiro a novembro, esse superávit já superou os 5 bilhões de dólares. No ano passado inteiro, esse superávit foi de 4 bi. É uma relação certamente muito positiva, positiva para o Brasil e especialmente positiva para aquelas exportações brasileiras de produtos manufaturados. Além do comércio, o Brasil e a Argentina também mantêm negócios nas áreas de ciência e tecnologia, defesa e energia. Com a presidenta Dilma na Argentina, quem assume a presidência da República pela segunda vez será o presidente da Câmara, deputado Marco Maia. O vice-presidente, Michel Temer, estará em Doha, no Catar, onde participa do Fórum Mundial da Aliança de Civilizações. A Câmara, deputado do Fórum Mundial da Aliança de Civilizações.